Motel, mercado motel Motel é pra casada ou não casada? De uma vez o motel lá ofereceu O motel O motel ofereceu uma Uma carteirinha pra te ir preenchendo Que nem na livraria do Ivan Vai batendo ali o pãozinho Fidelidade, cartão fidelidade no motel É, aí Aí tu zerou o teu No paraíso da infidelidade No paraíso da infidelidade O motel existe Pra pessoas traírem Cartão é papel com cheiro de cu já Parece aquela questão do Neto Fagunz O cara vai com a mulher no motel Qual que é essa? Eu não vou saber contar que nem o Neto Mas o cara foi com a mulher no motel 30 anos de casado Aí deu uma trepada com a mulher, maravilhosa E E aí tá saindo E aí tinha uma filha e foi acertar antes Só que lá em cima A mulher era assim Uma noite mágica Olha aqui a toalha com o nome do motel Vou levar Vai marcar que toda vez que eu me secar Eu vou lembrar dessa noite Claro, leva aí Leva, leva aí Aí o cara Chegou lá pra acertar Era 90 pelo quarto Deu 125 Aí o que houve? Não, aqui Tá faltando mais Tá aqui Sumiu uma toalha Tem uma toalha aqui E aí o... Ah, mas 90 pilas Só toalha? Vagabundo é foda, né doutor? É É isso aqui Essa é a frase The original one Puta é foda, né doutor? Puta é foda Só que ele não sabia Na hora que ele chega lá Ela fala Ah, foi um quarto, três horas Não sei o que Tal, tal, tal E duas toalhas Ah, ele vai lá falar com a mulher Isso aí que eu vou ter errado Aí ele fala Puta é foda É, puta é foda Aí ele volta Não, pode botar É, puta é foda Vamos fazer o superchat Bota na tela, vai Returo, amor de Deus Vambora, superchat, meu